Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo, dessa vez trazendo o primeiro vídeo da beta do COD WW2 galera. E hoje aqui é um vídeo pra ajudar vocês cara, um vídeo aí que com certeza vai ajudar muito vocês, que é da melhor classe que você pode estar criando aqui na beta. Pelo menos na minha opinião, é a classe que eu tô utilizando e tô matando geral velho. 20, 5 kills, 30 kills direto eu pego no TDM. E essa classe tá muito boa, foi com ela que eu comecei a jogar melhor. Bom galera, lembrando, se você tiver vendo esse vídeo e não for inscrito, se inscreve aí no canal galera. Tá tendo live aí da beta, vai ter muito mais vídeo de dica. Quando o jogo lançar vai ter dica de classe, de todas as armas. Então se inscreve no canal, ajuda a nós a chegar a 40k, que a gente tá quase chegando, beleza? Então vamos lá galera, você vai estar aqui na News, aí você vem aqui em Soldier. Aí vamos aqui nas Divisões. E galera, a infantaria que eu tô utilizando galera, é essa daqui mesmo, a Heineborn, acho que é assim que se fala. É aquela que tu usa o silenciador na tua SMG galera. Então vamos selecionar ela aqui. E a arma que eu tô utilizando galera, é a Type 100 galera. Essa arma aqui é muito boa galera, muito boa mesmo. E a combinação que eu vou colocar nela aqui, vai fazer ela ficar melhor ainda. Então vamos selecionar ela aqui. O que que a gente vai utilizar? Bom galera, o Aronsite dela não é o Aronsite pica das galáxias, mas é o Aronsite bom. Então eu acho que não vale a pena tu tá utilizando aqui, por exemplo, a Mira Reflex. O que que eu tô utilizando galera? Eu tô utilizando Extended Mags, isso aqui é o mais essencial da classe galera. Por quê? Os mapas da beta são mapas pequenos, então você tá direto enfrentando 2, 3 inimigos. E se você tiver pouca bala no pente, essa aqui ó, tem 30 balas e 90 ali pra você recarregar. Se você botar o Extended Mags, você vai ter 45. Então você vai conseguir matar 2, 3 caras muito fácil utilizando o Extended Mags, beleza? Outra coisa que eu utilizo aqui é o Rapid Fire galera. O Rapid Fire dela já é um pouco alto, mas o dano dela não é tão forte assim. Então essa arma aqui é equilibrada galera. Então se você colocar um Rapid Fire, vai fazer ela matar muito rápido galera. Então você vai utilizar o Silenciador que você pega aqui do Arborn. Eu utilizo o Silenciador, não parece que tira muito dano da arma. Você coloca o Extended Mags e coloca também o Rapid Fire. Pra complementar tudo isso aqui, você vem aqui ó galera, em Basic Training, você obrigatoriamente tem que tá utilizando o Rustle. Rustle, acho que é assim que se fala. Que é aqui pra tu recarregar mais rápido. Como você vai tá com uma arma aí, uma arma rápida, ela é uma SMG então ela já é rápida. Você vai tá com o pênis tendido e você vai matar 2, 3 e você vai precisar recarregar muito rápido. Então você tem que tá utilizando esse aqui. Beleza? Bom, a classe em si era essa galera. Aqui na secundária não tem nada que a gente mudar. Aqui na Granada a Freg também não tem muita dica pra mudar pra vocês. Você usa a que você achar melhor, eu utilizo a Freg mesmo. Mas galera, essa é a melhor classe pra tá jogando a Beta velho. Testem, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem com essa classe. Eu tô matando demais com ela. Depois que eu liberei ela aqui, se eu não me engano libera no level 9. Eu tô no level 18 já. Eu comecei a matar demais depois que eu criei essa classe. Beleza? Então galera, a dica de hoje foi essa. Lembrando, se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Teste a classe, volte aqui no vídeo e comente. Eu tenho certeza que você criar essa classe, você vai matar geral. Porque essa classe tá muito boa, tá muito forte. E o principal tá muito equilibrado, ela mata muito. Então é isso aí galera. Deixa o like pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário o que vocês acharam desse vídeo. E o que vocês acharam dessa classe que eu trouxe aqui pra vocês. Caso você queira dica de outra classe, comente aqui embaixo. Deixe nos comentários a arma que você quer. Eu vou liberar todos os acessórios pra arma. Vou testar todos e vou trazer um vídeo mostrando os melhores pra vocês. Beleza? Então não mais era isso. Eu vou me despedindo por aqui. Valeu, falou e... Fui!